Então, muitas coisas para comentar, porque o caso é grave e muito extenso. Não sei quantos comentários teremos sobre esse assunto, mas vamos lá. É óbvio que, na verdade, a essência da questão é essa aqui que você mostrou e que ele mesmo falou explicitamente. Agora, não é verdade que Twitter favorece a direita, etc. Na verdade, é ecoanime, é eco, é justo, ou seja, não cancela alguns perfis, não desfavorece, não tira do ar, não faz shadow ban com a direita, como ele mesmo pediu, em vários casos, já isso é sabido, e como muito bem Luiz Felipe lembrou, as outras redes sociais estão fazendo. Então, nós sabemos que o grande pano de fundo, na verdade, é essa luta contra a direita, ao ponto que colegas do Instituto de Moraes falaram isso abertamente. Esse resultado eleitoral se deve a nós, sem nós não estaríamos aqui, etc. Agora, qual o outro nível do debate? Outro nível, acho que é o seguinte, tem dois diferentes camadas. Primeiro é, nós estamos assistindo a uma luta global entre a política, o autoritarismo, a repressão e as redes sociais, a informação, a liberdade. Isso, em parte, é global. Claro que em alguns países mais, alguns países menos. Viram, por exemplo, como recentemente, o dono do Telegram também foi preso, depois solto, na França, sob acusações de não passar dados que as autoridades políticas pediam. Viram como, na China, anos atrás, tempo atrás, alguns meses atrás, Jack Ma, o milionário, bilionário chinês, dono da AliExpress, também foi preso, sumiu. Vocês viram como, por exemplo, a questão de Rumble também está no limiar dessa luta política. A questão do Bitcoin, das criptomoedas, de forma geral, não se vê muito acontecer algo. Por quê? Porque, sabidamente, de forma mais esperta, Natasha Sakamoto, o pseudônimo da pessoa que inventou, está exatamente só anonimato, não sabia exatamente quem é, e aí as autoridades políticas não conseguem pegar este cara, além de outros casos menores. Então, essa luta é uma luta global, da velha política que luta para manter seu monopólio, seu poder, por quê? Porque eles tinham tomado, controlado já as universidades, já a mídia tradicional, já também as escolas, a arte, a cultura, claro, não 100%, mas tendencialmente é isso. Logo, quando surgiu internet, inicialmente eles tentaram surfar a onda. Obama se orgulhava de ser o candidato durante a campanha eleitoral dele, o candidato que mais recebeu dinheiro, pequenas vaquinhas, pequenas doações online, etc. Ele mobilizou as redes sociais naquela época de forma muito boa, etc. Mas, depois o jogo virou, foi a direita que surgiu online. Por quê? Exatamente porque estava ausente nessas outras esferas, tendencialmente, aí conseguiu se agrupar online, foi online que nasceram fóruns de debates, etc., e também personalidades, etc., e depois a coisa se reverberou também em política. Então, eles entenderam, obviamente, qual era a raiz do problema e tentaram, estão tentando atacar, destruir isso. É o que Neil Ferguson, no livro A Praça e a Torre, que cito várias vezes, fala, quando fala de network por um lado e hierarquias por um lado. Nós temos uma hierarquia rígida, piramidal, dura, típica da política, da classe política, que tenta ir contra o network das redes sociais, das big tech, das empresas internacionais, etc. Algumas delas já foram aniquiladas, entraram no jogo, se genufletaram, etc. De novo, é notícia desses dias, que o mesmo Zuckerberg, o dono do Meta, Facebook, Instagram, etc., ele mesmo admitiu, explicitamente, ele mesmo, não é suposição, que censurou material, post, postagens, durante a pandemia, sob ordem do governo democrata, tanto sobre o caso da pandemia, quanto sobre o caso Ander Biden, do famoso computador, com algumas provas sujas sobre o filho de Biden, que supostamente era uma teoria da conspiração, e, na verdade, tudo demonstra que ele não era. Então, o jogo é este. Agora, qual a posição do Brasil neste tabuleiro internacional? Realmente o Brasil está surfando a onda, porque está além dos países claramente totalitários, está lá em segundo lugar, ao ponto que vimos naquele mapa que vocês mostraram como o Brasil está junto com os países autoritários, já proibindo o Twitter. Outro mapa que seria interessante, já nem procurado nesses dias, se tem algum dado sobre isso, não achei, convido, quem sabe alguém consegue desenvolver isso e descobrir essas informações. Muito se fala dessa famosa representação legal de Twitter no Brasil. Bom, primeiro, a Inésia é mentira, porque tinha, e a diretora de Twitter sofreu busca e apreensão, sofreu ameaça de prisão, etc. E Elon Musk, inclusive, procurou já, cutucou vários gerentes, diretores, executivos no Brasil para serem representantes dele e eles todos, obviamente, negaram, fugiram, porque sabem que eles seriam presos imediatamente. Mas outro mapa interessante, a informação seria, duvido fortissimamente que Twitter tenha representação legal em todos os países do mundo. e nem por isso nesses países proíbem. Não são todos os países do mundo que a exigem. Por quê? Porque a internet é outra arena, é outra esfera, que não se subjulga à arena doméstica, territorial do Estado-nação. O Estado-nação é bom que aprenda isso, que são esferas totalmente diferentes. E depois, no nível doméstico, então, existe isso. Essa questão aqui é o seguinte, direção a dois fatores. Um, realmente o poder de Brasília é muito forte, muito centralizado, muito afastado do resto da população. E nós conseguimos fazer muito pouco. Aquela sensação de impotência da qual o Lombauer estava falando. E dois, que em parte, eu vi uma pesquisa de opinião que mostrava que sete em dez brasileiros são contra essa medida de Alexandre de Moraes. Mas mesmo assim, em parte, tem gente que apoia, especialmente nos altos níveis, nas altas elites, etc. Talvez veremos os vídeos da premiação de Alexandre de Moraes com Toffoli, Lewandowski, Temer, aplaudindo, elogiando, etc. Tem gente que concorda. É uma parcela da sociedade que é totalitária. Que é totalitária mesmo. Que fala isso mesmo. Aqui é Brasil, pô. Aqui tem lei, etc. Confundindo, na verdade, ordens, autoritarismo, repressão com ordem, com regras, com Estado de Direito, que já não existe, já faz muito tempo. E aí, queria parar o momento sobre a questão de Elon Musk de forma específica. Por quê? Várias questões. Primeiro, vejam, Elon Musk, por um lado, tem um papel muito importante, positivo. Eu já falei que é o seguinte, é por isso que nós precisamos de ricos, de milionários e de bilionários. Porque, infelizmente, enfrentar o poder político é muito difícil e muito perigoso. Todos nós queríamos fazer, gostaríamos de fazer, mas, obviamente, o poder econômico te dá uma arma a mais. Mais independência, mais liberdade. Então, quem tem mais dinheiro consegue fazer mais facilmente. Quem tem menos dinheiro consegue fazer mais dificilmente. É um custo mais alto. Então, nós precisamos de alguém que consiga enfrentar isso. Mesmo se as armas não são pares, porque o poder político continua dominando. E, ao mesmo tempo, Elon Musk, infelizmente, a figura dele se presta a todas as críticas possíveis e imagináveis. Essencialmente, por dois grandes motivos. Um, porque é rico, milionário, bilionário, etc. Então, é a inveja social em cima do qual o marxismo surfa, etc. E dois, porque é estrangeiro. Então, enquanto é estrangeiro, aí gera aquela xenofobia típica de pessoas tribalistas, etc., que falam essas frases. Aqui é Brasil, aqui tem que ler, etc. Essas pessoas confundem, acham que progresso, desenvolvimento, riqueza de um país vem junto com ordem. Até o mesmo lema da bandeira, ordem e progresso. Eles, na verdade, não entendem que tem nada a ver com isso. É uma confusão positivista, do positivismo científico, não do positivismo jurídico. Eles negam, na verdade, as características típicas da brasilidade, de um país tropical, etc. Negam essa essência tropical e queriam ser teutônicos, especialmente, ainda mais, com os estrangeiros. Aí, agora, vamos mostrar que aqui também tem lei como é no exterior. Mas, exatamente, essa confusão, é esse o equívoco. Isso não existe lá fora. Isso não existe, esse tipo de repressão, esse tipo de falta de Estado e Direito. Não neste nível e não, pelo menos, apoiado dessa forma por parte da população, por parte do establishment. Agora, aqui o Estado está agindo de forma ilegal. E, repito, eu mito a ideia segundo a qual o Estado age de forma legal e tenta coibir as ilegalidades das pessoas. O Estado age pelo poder. Quando consegue se amparar na lei, age na lei. Quando não consegue se amparar na lei, age mesmo assim. Vocês estão vendo que muitas pessoas do Estado estão continuando a postar no Twitter. Então, é uma república das exceções. Há quem pode e quem não pode. Eles continuam fazendo de qualquer jeito. Eu diria que, neste sentido, a virada, a chave da virada, talvez seja, em parte, a pressão popular, mas, em parte, também, a pressão internacional. O Brasil ficou manchete, como você estava falando dos investimentos, no mundo inteiro. Essa notícia repercutiu de forma muito negativa no mundo inteiro. Coloca claramente o Brasil no rol de países autoritários e, infelizmente, internamente, é muito difícil que alguém tenha o poder para fazer alguma coisa. Agora, é importante quem domina a narrativa internacional. Porque, obviamente, você tem, no mínimo, duas narrativas em competição entre elas. Se eles dominarem a narrativa internacional, eles ganharão apoio internacional. se, ao contrário, a direita ganhará a narrativa internacional, conseguirá pautar e, talvez, alguma coisa pode ser feita para mudar. toda.